Música Estou aqui no ginásio da escola integral fazendo a entrega dos cartões do Bolsa Cidadã. Algo em torno de 400 famílias serão integradas, inseridas no programa Bolsa Cidadã, que é um programa de complementação de renda que atinge exatamente as pessoas em vulnerabilidade social. E hoje eu fico muito feliz em poder ver exatamente as pessoas que aqui estão, que são pessoas que precisam das ações e programas da prefeitura. Nós vamos chegar aí a mais de mil famílias, algo em torno de 1.100 famílias. Hoje nós estamos pagando 100 reais, então a prefeitura vai ter um investimento no programa de mais de 110 mil reais, algo em torno de 110 mil reais. de recursos próprios, do programa que criamos lá em 2019. Já tem quase cinco anos aí, é mais de quatro anos que esse programa existe, atendendo as pessoas que mais precisam. Fico feliz em ver aqui tantas pessoas que aqui estão, e é nesse governo que a gente avalia, tem a visão de ajudar quem mais precisa. Viva Araruna, a gente diz e a gente faz. E aí E aí E aí E aí Obrigado.